Olá, começa agora o Boletim Assembleia com as notícias do Legislativo Estadual e hoje vamos falar sobre saúde e qualidade de vida. A Assembleia Legislativa do Paraná lançou nesta semana a campanha Agosto Azul dedicadas a ações de prevenção à saúde do homem. Uma exposição com o tema Pai, faça valer os seus direitos e responsabilidades, comece cuidando de você, está montada no Espaço Cultural da LEP. E este tema também foi debatido durante a sessão plenária no espaço do Grande Expediente. A campanha Agosto Azul foi instituída no Paraná por uma lei aprovada pelos deputados com o objetivo de motivar uma mudança cultural para que os homens procurem atendimento médico e verifiquem a condição de saúde com mais frequência, antes que as doenças se manifestem de forma mais grave. Uma campanha instituída por uma lei estadual de 2012. O objetivo é falar sobre a saúde do homem. Termos essa lei estadual que traz o mês Agosto Azul como uma atenção especial à saúde do homem, fortalece as ações, fortalece que todos os serviços de saúde, que a Secretaria de Saúde do Estado, que todos os órgãos governamentais e não governamentais olhem especialmente para esse homem, para as causas da mortalidade e deem uma atenção especial. Então isso nos convoca. Então está aí a importância de nós termos o Agosto Azul. O tema deste ano é Pai, faça valer seus direitos e responsabilidades, comece cuidando de você. O lançamento da campanha e de uma exposição sobre o tema foi no Espaço Cultural da Assembleia Legislativa. Profissionais da saúde entregaram uma cartilha para falar sobre a importância da prevenção e da promoção da saúde do homem. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a mortalidade geral em homens é duas vezes maior na comparação com as mulheres. E as principais causas são violência, os acidentes de trânsito, doenças respiratórias, além do câncer. É o recado de autocuidado, de ver nos serviços de saúde uma forma de cuidado, de entender que sempre é melhor prevenir, que nós temos todas essas doenças que nós trazemos de prevalência, a questão do câncer e de outras doenças também, que quando elas são diagnosticadas precocemente, tem maior sobrevida, que hoje os homens têm maior expectativa de vida e que tem que fazer isso com qualidade. Então a gente pede que os homens busquem ter um estilo de vida saudável, menor uso de álcool, de tabaco, do cigarro, de outras drogas, que melhore a alimentação, que dê preferência por alimentos livres de agrotóxicos e que seja um exemplo dessa forma para a sua família e para os seus filhos, né? Um exemplo de cuidado e de poder estar mais tempo, né? E ter mais tempo de qualidade com a sua família. O Augusto Azul também foi o tema do grande expediente. A proposta foi da deputada cantora Mara Lima. É despertar o homem, né? Todo ano, já de 2012 até agora, sete anos de despertamento desse homem paranaense para se cuidar. E eu acho interessante o tema, porque mexe com o pai, né? A responsabilidade do pai de ter saúde para poder proporcionar essa felicidade na sua família, né? Que o pai, que é provedor, muitas vezes ele precisa ter saúde para conduzir a sua família e seus filhos, né? A sua família agradece. E em entrevista à TV Assembleia, a chefe da Divisão de Saúde do Homem, da Secretaria Estadual de Saúde, Carolina Poliquesi, falou sobre o tema deste ano e as mudanças no comportamento do homem em relação aos cuidados com a própria saúde. Existe, né? O tabu e a crença do super-homem, toda uma questão cultural que eu acredito que vem sendo mudada, né? Nós vemos isso nos dados epidemiológicos, vemos isso a partir da política de atenção integral à saúde do homem, que já vem desde 2009 e temos aqui no Paraná o Agosto Azul, né? Que fortalece esse cuidado e esse olhar em especial para o homem. E nós percebemos que cada vez que nós preparamos as nossas equipes de saúde, os nossos serviços de saúde para acolher esse homem, para que ele veja nesse espaço, um espaço de acolhida e de cuidado, essa cultura muda, essa percepção muda. Ele passa a falar sobre isso para os amigos também e a gente tem visto mudanças nesse sentido. Ainda existe resistência, mas nós temos visto mudanças. Quais são os exames necessários? Existem datas específicas? Quais são os indicadores para que um homem precise procurar um médico? Primeiro falando da questão do câncer de próstata, que é o maior dos problemas e tabus, né? Então, assim, nós temos na população como um todo e nos homens uma longevidade maior, uma expectativa de vida maior. E normalmente as doenças prevalentes estão ligadas à idade do homem. Então, hoje nós temos alguns dados que nos mostram que quanto maior a idade, maiores os riscos de se ter câncer de próstata, câncer de testículo, câncer de pênis, mas que isso também tenha uma carga aí de estilo de vida, de consumo de álcool, de tabagismo, de outras drogas. Então, a gente procura trabalhar não só com essa carga, digamos que hereditar a genética e de idade, mas também de como a gente pode melhorar esse caminho ao longo da vida para que nós tenhamos menos chances de que o homem tenha essas doenças prevalentes, como é o caso do câncer, doenças cardiovasculares, né? E a entrevista completa com a chefe da Divisão da Saúde do Homem da Secretaria Estadual de Saúde, Carolina Poliquesi, que falou sobre a campanha Agosto Azul e a saúde do homem, você acompanha no canal da Assembleia Legislativa do Paraná no YouTube e também no site alep.pr.gov.br. E no Brasil, um em cada cinco adultos é obeso, segundo o Ministério da Saúde. Esses dados mostram que o número de casos cresceu 60% nos últimos 10 anos. A obesidade é uma doença que pode desenvolver outras complicações na saúde, como pressão alta, diabetes e colesterol. E nos casos mais graves e depois também desgotadas todas as possibilidades de tratamento, os médicos e especialistas indicam a realização da cirurgia bariátrica para o tratamento dessa doença. Como fisiculturista, Heloís adotou a prática de exercícios físicos como metodologia de vida. Pesa 55 quilos e tem menos de 10% de gordura. Para manter o corpo em forma e este abdômen definido, treina uma hora por dia de segunda a sexta-feira. A minha rotina de treino é três vezes por semana fazer um circuito aqui nesse ginásio de musculação, que eu alterno com a parte superior e parte de perna. E duas vezes por semana eu faço cardio HIIT, que é na esteira lá em cima. Então você treina todo dia? De segunda a sexta-feira todos os dias. Mas nem sempre foi assim. Há quatro anos, Heloís era bem diferente. Pesava 129 quilos e seu índice de gordura no corpo era de 60%. Não conseguia fazer atividades e tinha dificuldades até para tomar banho. Não havia outra opção para mim, porque eu já estava com várias doenças secundárias da obesidade mórbida. O meu IMC era maior que 40, a minha taxa de gordura estava maior que 60%. Eu estava com pressão alta, eu estava com parecesia nos braços, eu não sentia os braços. Eu estava com início de diabetes, colesterol alto. E eu não conseguia dar uma volta na quadra. Meu esposo que tinha que me ajudar até me secar para tomar banho, porque eu não tinha força. A mudança começou quando ela resolveu fazer a cirurgia bariátrica. Foi sua última opção depois de tanto brigar com a balança. Eu lutei contra a obesidade há mais de 10 anos. Eu tive síndrome metabólica e fui acompanhada por um endocrinologista. E eu ia de 15 em 15 dias nesse endócrino e ele me prescreveu anfepramona e femproporex. Eu engordei e emagreci três vezes. Quando a Anvisa proibia o uso da medicação receitada e prescrita pelo endocrinologista, dava o efeito rebote e eu engordava tudo de volta. A ponto que na terceira vez eu cheguei a 122 quilos. No Brasil, uma em cada cinco pessoas adultas é obesa. Este número é 60% maior do que há 10 anos. A obesidade é uma doença que vem crescendo muito e pode desencadear outras complicações, como diabetes, colesterol e pressão alta. A cirurgia bariátrica precisa ser tratada e a indicação para o procedimento cirúrgico é medida pelo índice de massa corpórea, o IMC do paciente, que também deve ter esgotado as tentativas de tratamentos clínicos. A bariátrica é uma cirurgia que é feita no trato digestivo, então mexe no estômago e estômago e intestino. São as duas modalidades mais comuns hoje. E ela é realizada para pacientes com doença ou obesidade. Como é que quem está em casa pode calcular se é ou não candidato à cirurgia bariátrica? Bem fácil. Pega o peso em quilogramas. Então vamos fazer um número aleatório. 100 quilos, um número redondo. 100 quilos. Tem 1,60 m. Então divide o peso 100 quilos por 1,6. Esse número que vai dar o resultado aí na calculadora do celular em casa, divide de novo por 1,6. Isso vai dar um número chamado índice de massa corporal. Pessoas com índice de massa corporal acima de 40 têm indicação de cirurgia bariátrica. Lógico, aqueles que passaram por vários tratamentos, no mínimo dois anos. O número de cirurgias bariátricas realizadas no Brasil aumentou 47% nos últimos cinco anos. A academia é uma grande aliada para quem fez a cirurgia, principalmente o exercício de musculação, pois faz com que não fique com excesso de pele após o emagrecimento. Mas vale ressaltar que este não é o único acompanhamento importante pós-operatório. O médico Caetano Marquezine ressalta que a terapia multidisciplinar é essencial para o sucesso na recuperação. Inclusive o tratamento psiquiátrico. Depois da cirurgia, a gente pede para os pacientes virem fazer acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Com três meses, seis meses, nove meses e um ano. Por que esse primeiro ano tem que ser cada três meses? Porque nós vamos estudar o processo de emagrecimento e o processo de necessidades de reposição vitamínica da pessoa. É como se eu individualizasse cada pessoa naquilo que ela precisa. A obesidade é uma doença extremamente complexa. Ela não é uma doença exclusivamente psiquiátrica, mas ela tem componentes psiquiátricos, componentes emocionais, componentes cognitivos importantes. Então, a psiquiatria entra em jogo para atender o paciente pós-cirurgia bariátrica no sentido de tentar detectar alterações de humor, alterações cognitivas, alterações de comportamento alimentar que possam prejudicar a perda adequada de peso depois da cirurgia bariátrica. Eu tenho muito mais energia e disposição mental e física para fazer muito mais coisas que eu não fazia antes. Porque a minha mente, em todo esse período de emagrecimento, ganho de massa muscular, a mente também cresce, a gente também cresce. A gente também amadurece. A relação com os pais, com o marido, com os amigos, melhora. Porque a pessoa obesa, seja o grau que for, mórbida, inicial ao mórbida, ela quer ficar dentro de casa, ela se introverte, ela quer se esconder. A gente tendo saúde, a gente tem disposição e ânimo. E ainda falando de saúde, nessa semana foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. E no programa Assembleia de Portas Abertas, eu conversei com o médico cardiologista, Wilton Francisco Gomes, que falou dos perigos do colesterol alto, que pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. O colesterol é um dos principais fatores de risco para doenças cardíacas. E a gente tem dados aqui de que são 300 mil mortes por ano no Brasil por conta de problemas relacionados a problemas cardiovasculares. Exatamente, Jordana. Então, o colesterol, ele é o principal fator de risco daquele problema que a gente chama de aterosclerose, que seria a deposição de gordura nas artérias, né? Na verdade, são uma formação de placas nas artérias e que, eventualmente, podem causar obstrução e causar o temido infarto e também o AVC, que popularmente a gente conhece como derrame. E por que os casos estão cada vez, parece que cada vez mais frequentes, são mais diagnosticados, isso sempre aconteceu? Ou é os hábitos alimentares, falta de exercícios, o que você acredita que estimule tantos casos assim? É, provavelmente é uma combinação desses fatores que você acabou de comentar, né? Então, a gente sabe que, hoje em dia, a população vive um pouco mais, né? A gente melhorou no tratamento de várias condições de saúde. Então, existe um certo envelhecimento da população e, sem dúvida nenhuma, especialmente nos centros urbanos, a gente tem um estilo de vida que também favorece a... contribui para que essa doença apareça, né? Então, por exemplo, o fato da gente consumir muita comida processada, em geral, a gente consome mais calorias do que precisa. Existem outros hábitos também, como fumar ou mesmo o etilismo, né? E o estresse do dia a dia, tudo isso contribui, então, para que a gente faça inflamações nas artérias e é uma porta aberta para esse colesterol que está circulando na circulação, acabe entrando nessas artérias e formando essas placas. E se você quiser acompanhar na íntegra essa entrevista, é só acessar o canal do Legislativo Paranense no YouTube. Basta entrar na playlist e clicar no programa Assembleia de Portas Abertas. E o aplicativo Agora é Lei no Paraná, plataforma digital da Assembleia Legislativa, recebeu mais uma atualização com 40 novas leis que foram aprovadas recentemente pelos deputados estaduais e que já estão em vigor. Ao todo, já são mais de 300 leis cadastradas. E entre as novas leis disponíveis no aplicativo, está que prevê que os supermercados e estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios devem disponibilizar em local único, específico e com destaque produtos que são destinados às pessoas com doenças celíacas, diabetes, intolerância à lactose e também para vegetarianos. Veja na reportagem de Jefferson Zapelaro. Dona Udete é responsável por fazer as compras da casa. E para agilizar a ida ao mercado, ela gosta que os corredores estejam sinalizados. Quanto melhor, mais informações, placas, essas coisas, ajuda bastante. As placas que indicam os alimentos ajudam os clientes. Ricardo prefere produtos naturais e sem lactose, pois tem uma alimentação restrita. E a mãe dele tem diabetes. Esses alimentos ficam em lugares específicos. Eu mesmo consumo mais tipo castanha, né? Produtos naturais e sem lactose muito também, né? Que me ajudam na minha saúde também. Tenho a minha mãe diabética também, né? Que não pode comer qualquer coisa, qualquer produto no caso, né? Então, procuro procurar sempre isso no mercado. Tem um projeto de lei que foi aprovado lá na Assembleia Legislativa do Paraná que obriga os estabelecimentos a disponibilizarem informações aos consumidores. Essa prateleira, por exemplo, tem orientações com placas de tudo o que eu preciso para pegar até mesmo os meus alimentos. Essa lei você encontra no aplicativo Agora é Lei no Paraná, que pode ser baixado em qualquer celular Android ou iOS. É gratuito e fácil de baixar. Geralmente, tem que ficar ligando, tem que ficar correndo atrás, né? E com o aplicativo é interessante, ajuda muito. A lei foi criada para facilitar e pôr os alimentos específicos em destaques, como os destinados às pessoas com intolerância à lactose e glúten, diabéticos, celíacos e vegetarianos. O diretor dessa rede de mercados em Curitiba conta que segue a regra para auxiliar melhor o consumidor. Nosso cuidado passa pelo devido agrupamento desses produtos na área de venda para que fique de fácil identificação para o cliente, uma correta sinalização. Então, tudo isso vai facilitando a experiência de compra do cliente e faz com que ele ganhe praticidade no momento de identificar esses produtos dentro do supermercado. E o Boletim Assembleia fica por aqui. As reportagens na íntegra estão disponíveis no canal da Assembleia, no YouTube. E as notícias do Legislativo você acompanha no site aleppr.gov.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Até mais.